Alô, bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Beleza. Bom, já posso começar a apresentação? Ok. Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Vou ter um microfone lá da sala. Desligou. Meu nome é Pedro Mário Cruz de Silva, sou arquiteto de soluções sênior da NVIDIA, aqui para a América Latina. Trabalho junto com o Fábio Alves, que é o líder dessa área de educação superior e pesquisa da NVIDIA. E a ideia dessa apresentação aqui é falar um pouco da plataforma da NVIDIA, das plataformas para computação de HPC, computação de alto desempenho, inteligência artificial, visualização científica, citando aqui alguns casos na área de astrofísica e astronomia. Hoje a plataforma, a NVIDIA se define como uma empresa de plataforma computacional. Opa, pedi para aguardar um momento. Gabriel. A NVIDIA se define como uma empresa, uma plataforma de computação, né? E hoje a gente vê a velocidade que se produz ciência, né? Aumentou consideravelmente, né? O desempenho da produção científica aumentou consideravelmente, exatamente por causa, a gente acredita, né? De três fatores tecnológicos importantes. A gente viu aqui no final da década de 2000, né? Para 2010, a gente viu atingir aqui a computação tradicional, onde a gente aumentava o poder computacional simplesmente aumentando o número de transistores, né? Tentando fazer instruções cada vez mais rápidas, máquinas, processadores com clock cada vez maior. E isso esvarrou numa barreira física, né? Onde a gente não conseguia mais aumentar a capacidade computacional, simplesmente fazendo processadores cada vez mais rápidos, né? E aí, em paralelo a isso, já vinha nascendo a tecnologia de accelerated computing, né? Onde você tem não só a CPU, mas um acelerador de processamento, no caso, as GPUs da NVIDIA. Porque, desde o início, as GPUs da NVIDIA aumentaram o seu poder computacional, não fazendo instruções cada vez mais rápido, mas paralelizando cada vez mais instruções. Então, hoje, uma CPU que tem muitos cores, tem aí dezenas de cores, enquanto as GPUs tem dezenas de milhões, desculpa, dezenas de milhares de cores e fazem dezenas de milhares de instruções ao mesmo tempo, tá? Então, isso, essa tecnologia da accelerated computing propiciou aí vários avanços tecnológicos na área de computação, computação de alto desempenho, simulação tradicional. É a base também da inteligência artificial moderna, tá? E, em cima disso, além de você ter máquinas com esses um ou mais aceleradores, além da CPU, a gente criou, né, tecnologias de comunicação, de rede de alto desempenho também, para ter clusters, né, que são várias máquinas dessas trabalhando em paralelo e se comunicando, né? Então, esse conceito de scale up, scale out, hoje, chega ao nível de você ter um data center inteiro fazendo, realizando um único job, né? Treinando o modelo de deep learning, esses modelos enormes aí, gigantescos, que a gente viu, que a gente vê hoje em dia, né, como o GPT-3, GPT-4, que são a base aí do chá de GPT. E em cima disso, né, em cima da computação acelerada para o GPT, ou em cima dessa capacidade de ter um data center inteiro trabalhando por uma única, um único fim, né, um único job, também tem aí a evolução dos algoritmos, né, as metodologias de machine learning e especial de deep learning. Então, é, é, esse, essa aceleração da maneira de produzir ciência hoje tem sido vista em várias áreas, né, a gente tem um exemplo aqui na área de, é, é, previsão do tempo, clima, na área de biologia, né, na área de ciências da vida, energia e vários, vários outros. Eu tenho um vídeo aqui, é, não sei se vai tocar o áudio, que eu sempre me atrapalho aqui, mas, de qualquer forma, é, 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 é um exemplo, né, dessa, dessa abordagem. Vocês estão ouvindo o áudio, pessoal? É, eu não sei como é que compartilha aqui o áudio do... Bom, é, eu vou fazer um resumo, vocês vão vendo, vão vendo aí, eu vou narrar para vocês aqui o que tem no vídeo. A ideia aí é usar uma abordagem de physics informed machine learning, que eu vou falar um pouco mais adiante, né, para fazer, é, é, previsão do tempo, e esse é um resultado de uma pesquisa da NVIDIA, com, com, é, outras universidades, e faz a previsão desses eventos, é, extremos, né, climáticos, como rios atmosféricos e, é, tornados, né. Então, é, utilizando a nossa plataforma Omniverse, de visualização científica, que eu vou falar um pouco mais, e o nosso NVIDIA módulo, que é para physics informed machine learning, foi criado esse modelo aí, forecast net, né, um modelo de inteligência artificial, um modelo de deep learning, e consegue prever esses eventos extremos com até uma semana de antecedência. Então, esse vídeo aí é interessante, que ele ilustra, né, uma parte importante dessa, dessa palestra, né, que é a parte de infraestrutura computacional, é, a parte de, é, a técnica de machine learning, que tem crescido bastante, que é o physics informed machine learning, e também a parte de visualização científica, aí, toda essa parte de visualização sendo feita dentro da, dentro da nossa plataforma, é, Omniverse, tá. Então, é, uma chamada interessante, porque eu vou falar um pouco mais em detalhe sobre, sobre essas tecnologias. Então, tá aqui o, o, o título, né, e os autores desse artigo, forecast net, e como eu falei, é, ele usa um, um tipo de, de, é, physics informed machine learning, baseado nos FNOs, né, que são Fourier, neuro operators. Então, a gente tem visto, né, em cima dessa plataforma, a gente, da NVIDIA, né, esses, esses avanços científicos e tecnológicos em várias áreas, não podia ser diferente, é, na rede astrofísica também, vou citar mais exemplos. E, como eu falei, a NVIDIA, né, é, se define como uma, uma plataforma. Por que plataforma? Essa plataforma é composta de componentes de hardware, mas tem muita coisa de software que a gente faz, de bibliotecas, é, que compõem aqui a nossa plataforma para HPC, inteligência artificial e visualização científica, que é o Omniverse. Aqui são os frameworks de aplicação, né, não são soluções prontas, mas são, é mais componentes de software que facilitam, que facilitam, né, a aplicação dessas metodologias como módulos, que eu vou falar um pouco mais, que é o physics informed machine learning, o Clara Monagy, que é para processamento de imagens médicas, o Riva, que é para áudio, fala, o Maxine, que é para chamadas de, de videochamada, o NIMO, que é NLP, o Merlin, para sistemas de recomendação, o avatar, na criação de avatars, o Drive, que é para desenvolvimento de carros autônomos, o Isaac, que é para desenvolvimento de robótica, o Metrópolis, de análise de vídeo inteligente, né, IVA, e o Holoscan, para aplicação de machine learning, deep learning, em dispositivos médicos, né. Então, hoje, a gente chama de HPC tradicional, né, a maneira de você fazer simulações, definindo o fenômeno como linguagem física, matemática, ali, de equações diferenciais, né, discretiza essas equações diferenciais, aplica métodos de elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, programa, né, esses algoritmos em alguma linguagem, aqui pode ser Python, Fortran, C++, e, a partir daí, você consegue fazer simulações e previsões em cima desse fenômeno, tá. Então, essa abordagem de programar, né, para poder fazer a simulação, é o que a gente chama hoje de HPC tradicional, tá. Então, para desenvolver uma aplicação de simulação tradicional, de HPC tradicional, a gente tem várias bibliotecas da NVIDIA, vários solvers, bibliotecas matemáticas, inteligência artificial também, então, a maneira mais fácil de você implementar o seu algoritmo é procurar uma biblioteca já pronta, ela já vai ter o trabalho de distribuir a tua computação entre a CPU, a GPU, múltiplas GPUs, múltiplos nós, tá, e esse seria o melhor dos mundos. A segunda, outras opções também tem, né, as linguagens C, C++ e Fortran, hoje, já tem nativo da linguagem, né, por padrão, instruções que geram código para GPU, né. Outra abordagem é pegar um código C, C++, Fortran, que foi feito para, não foi feito para CPU, não foi feito para GPU, e usar OpenACC ou OpenMP, que é, que você coloca algumas diretivas no seu código, usa um compilador especial, e esse compilador tem um trabalho aí de, de gerenciar os recursos da máquina e distribuir, tá. Ou, então, utilizar a linguagem CUDA, que foi criada pela NVIDIA, que vem, é exatamente Compute Unified Device Architecture, com ela, você tem controle total dos recursos da CPU, os recursos da GPU, você controla os cores da CPU, os cores da GPU, a memória da CPU, a memória da GPU, você controla a transferência de dados de um lado para o outro, então, aí você pode fazer, realmente, um código mais otimizado possível para a sua arquitetura, né, mas, né, com um pouco mais de complexidade do ponto de vista de computação, tá. A gente tem um HPC SDK, né, que é um conjunto de bibliotecas, compiladores, ferramentas como Profile, Debugger, que, contudo, né, um ambiente de desenvolvimento completo, para você fazer esse desenvolvimento, seja a abordagem que você quiser utilizar, a CUDA, OpenCC, ou C++ e Fortuna padrão, já tem tudo pronto aí para a arquitetura x86, ARM e OpenPower, tá. Então, isso aí está disponível no NGC, no nosso site de developer, tem um ambiente de desenvolvimento completo, pronto para ser utilizado, tá. Entrando na área de Machine Learning, né, acelerado por GPU, né, aqui a gente tem a nossa plataforma Rapids, né, que é o Open Source, ela permite você implementar uma metodologia baseada em Machine Learning, end-to-end, desde a parte de extrair, transformar e carregar os seus dados, só que agora, ao invés de carregar na memória da CPU, você carrega na memória da GPU, um ou mais GPUs, a gente tem os algoritmos de Machine Learning mais utilizados, também acelerado em GPU, X-Gradient Boost, Singular Value Decomposition, tem também Nearest Neighbor, tem Support Vector Machines, Support Vector Regression, algoritmos em grafo também, que são muito utilizados, principalmente para analisar dados de redes sociais, e a parte de visualização também. Então, a ideia é fazer tudo dentro da GPU, né, e a gente, hoje em dia, a comunidade de Machine Learning, né, de ciência de dados, utiliza muito o NumPy, para a parte numérica, o Pandas, para essa parte de carregamento, transformação, preparação dos dados, o Scikit Learning, que tem os algoritmos de Machine Learning, o PyTorch e o TensorFlow, que são frameworks de Deep Learning. O PyTorch e o TensorFlow, eles já são nativamente acelerados por GPU, então quem trabalha com PyTorch e TensorFlow, se quiser utilizar a GPU, já tem tudo pronto lá. Se o cientista de dados é usuário desses pacotes aqui, NumPy, Pandas e Scikit Learning, a nossa biblioteca Rapids, ela tem a mesma API Python, então a mudança de código é mínima, né, então, ao invés de usar um Pandas DataFrame, você vai usar um CUDA DataFrame, ao invés de utilizar os algoritmos do Scikit Learning, você vai usar o da biblioteca CUDA Machine Learning, e quem usa análise de gráfico com NetworkX, CUDA Graph, né, e o NumPy, o numérico. Então, do ponto de vista de API de código Python, a mudança é mínima, e trazendo tudo para dentro da GPU, você tem aí uma aceleração de treinamento de modelos até 100 vezes mais rápido, e isso escala linearmente, à medida que você vai adicionando mais GPUs aí, até chegar a milhares de GPUs, né, lembrando aquele conceito de usar um datacenter inteiro, né, milhares de GPUs para um único propósito. É uma área que tem crescido bastante em vários campos aí da ciência e tecnologia, o Physics in Formed Machine Learning, né, ao invés de você fazer uma abordagem puramente baseada em dados, como é o Deep Learning, por exemplo, você pode escolher o seu modelo, a sua rede, ou o Riener Operator, essas coisas aí mais, essas abordagens mais modernas de Machine Learning, e, ao mesmo tempo, especificar as equações diferenciais que regem ali o seu modelo, tá? Então, essa rede neural vai ser treinada a partir dos dados, mas ela vai honrar essa, esses, ela vai estar restrita, né, a honrar essas equações diferenciais. E o Modulus é a nossa ferramenta, o nosso framework que permite isso, desde a especificação da rede, a descrição das equações, utilizando o SimPy, a criação do domínio, restrição de... condição de contorno, condição inicial, tudo, você vai definir o próprio domínio geométrico, e automaticamente ele vai fazer o treinamento da rede, né, utilizando um ou mais GPUs, tá? Isso tudo, essa parte aqui, tudo transparente para o usuário. Então, a gente tem aqui vários casos de uso, né, em áreas diferentes, esse, esse exemplo aqui da Siemens Gamesa, Gamesa, né, que fez esse estudo, usou essa abordagem de physics informed machine learning para acelerar essa simulação de fluido aí para a otimização dessa fazenda eólica offshore, né. A gente tem esse projeto chama Earth2, que usa o ForecastNet, também que é um caso de uso de physics informed machine learning, que usa Fourier Neurooperators, para fazer a simulação climática, criar um gênio digital da Terra, né, e fazer simulação usando essa abordagem. E outras, tá? Outras abordagens. Tem um vídeo aqui sobre a, da Siemens Gamesa, também, não estou conseguindo compartilhar o áudio, mas eu vou narrar para vocês também, aí está a fazenda eólica, né, offshore, e o problema aí, como eu falei, é fazer a simulação de fluido para fazer um estudo de posicionamento ótimo dessas, dessas turbinas eólicas, né. Por quê? Porque se você coloca uma na frente da outra, dependendo da posição do vento, uma, a turbulência gerada pela que está na frente compromete a geração de energia da, da turbina que está atrás, né. E aí, esse, é, o gold standard aí desse, dessa simulação, é uma simulação de fluido bem complicada que trata a turbulência, né, e é muito cara do ponto de vista computacional. Então, o que foi que o pessoal da Siemens Gamesa fez, eles usaram a simulação tradicional, só que em uma resolução mais baixa, tá, e usaram uma rede neural de super resolução com a restrição, né, com a abordagem de physics informe do machine learning, é, para fazer a super resolução, ou seja, aí vocês estão vendo a solução da simulação tradicional em baixa resolução, e usaram uma rede de super resolução para, é, fazer, para subir, né, para uma, uma grade mais alta. Essa visualização que vocês estão vendo aqui é usando a nossa plataforma de visualização científica, né, o, o Omniverse, tá, toda essa parte de visualização aí é feita com, com o Omniverse, e, essa parte também aí de visualização, o Omniverse, ele tem essa parte de visualização de alta, é, alta performance e também de alta qualidade, né, é baseado na nossa plataforma, é, RTX de ray tracing em tempo real, e aí o resultado foi, é, 40 vezes mais rápido, e a solução que eles obtinham fazendo, usando a simulação tradicional, no, no grid, né, de resolução mais alta, é, é igual a resolução, a solução que eles conseguem fazendo a simulação tradicional na resolução mais baixa e fazendo a super resolução com physics informant machine learning, só que com, a segunda abordagem com physics informant machine learning, 100 vezes mais rápido, e aí, é, eles puderam fazer até vários cenários para poder escolher o posicionamento ótimo, tá, tá, então, é, já comentei aqui sobre, sobre o Omniverse e a nossa plataforma de visualização científica, né, desde do, da escala molecular, né, visualização de dados, aí, até uma planta industrial, é, o que é um, uma visualização de rede de 5G, isso é um trabalho da Ericsson, né, seria um gênio digital, em escala em escala de uma cidade inteira, ou o nosso projeto com a Lockheed Martin, aí, do gênio digital, é, nível planetário, na escala planetária da Terra toda, tá, o Omniverse, ele tem a parte de visualização de alta qualidade, né, baseado na nossa plataforma RTX, é, tem a parte de simulação física, que é bastante utilizada pela, é, pela comunidade de robótica, né, para treinar robôs dentro do mundo virtual, e depois coloca ele para, para trabalhar no, no, no espaço real, a gente tem um, um caso de sucesso com a BMW, que eles fizeram uma, criaram uma fábrica digital, e aí, eles fizeram esse experimento de treinar o robô, dentro da, da fábrica digital, e depois colocar ele para andar na fábrica real, tá, kit, que é a parte, é, modular, baseado em Python, que permite você estender e criar suas próprias aplicações dentro do Omniverse, o connect, que permite que você, é, traga, é, mundos e objetos 3D de outras aplicações, como 3D Studio, Maya, é, e outros, e o núcleos, que é, serve como um banco de dados, é, multi-usuário, né, onde, é, você coloca lá seus modelos, seu resultado, das suas simulações, e uma ou mais pessoas podem ver e interagir de forma colaborativa, tá, a gente também tem uma, uma, uma plataforma para simulação de computadores quânticos, né, é, usando, acelerado por GPU, né, e, e muita gente tem, a ideia é, enquanto não existem as máquinas quânticas, né, que nesse modelo aqui a gente chama de GPU, né, Quantum Processing Unit, você simula a GPU usando a GPU, que é Graphics Processing Unit, né, e aí a gente tem essa biblioteca, o Quantum, é, que acelera em GPU a simulação de circuitos quânticos, e aí em cima aqui, é, os frameworks de computação quântica, como o da IBM, da própria Google, é, eles usam, é, fica transparente, né, para quem usa esses frameworks, se está rodando, a, a, a simulação, se está rodando em um ambiente simulado por GPU, ou, em uma máquina quântica real, que pouca gente tem máquina quântica hoje em dia, né, quem tem aqui, é, a IBM tem, a Google tem, então, é, é uma, é uma maneira da comunidade poder avançar na parte de criar aplicações para computação, para máquinas quânticas sem ter a máquina quântica ainda, tá? Separei aqui alguns exemplos da, de astrofísica, né, que estão lá na, depois eu vou passar esses slides para vocês, né, para vocês, se vocês quiserem se aprofundar, ou ler, tem muita coisa que está lá disponível na página da NVIDIA, né, aqui, simulação, também usando a nossa, a nossa plataforma de visualização científica, né, o Omniverse, a visualização desses ventos galácticos aí, eu não vou me atrever a entrar nos detalhes astrofísicos aí, mas quem quiser comentar alguma coisa aí no chat, pode ficar à vontade, aí a combinação, é, da simulação feita no supercomputador, e a visualização do resultado com o Omniverse aí, uma qualidade, ajudando, né, a comunidade científica a retirar insights do resultado, daquele, daquele, daquela simulação, tá? Outro desafio também é, mais uma vez, né, esses, esses grandes instrumentos aqui, eles produzem essa quantidade enorme de dados, e para fazer, para mover essa quantidade enorme de dados, para um data center, onde você tem aqui, é, um supercomputador para poder fazer, é, essas análises, né, isso dá bastante, é um desafio enorme, né, então, uma, uma coisa que a gente tem feito aqui, né, que está sendo feita, é fazer o que a gente chama de edge computing, né, já ter alguma infraestrutura computacional, próximo ao instrumento, e você poder ali, remotamente, fazer a visualização, é, dos dados, né, antes de, antes de copiar, e fazer o processamento, tá? Então, quem tem, aqui no Brasil, quem faz alguma coisa nesse, nesse sentido, é o pessoal do LNLS, lá do CNPen, né, eles têm, é, eles têm dentro, lá do Sirius, algumas máquinas próximas às linhas de luz, para fazer algum pré-processamento, é, e visualização. Aqui, um outro exemplo aqui, eu achei isso interessante, porque ele é de 2010, né, a comunidade, aí, de astrofísica, usando GPUs, e mostrando o valor da GPU, né, é, para acelerar, né, os algoritmos, aqui no caso também, um solver numérico, de equação diferencial hiperbólica, né, e aqui, já mostrando aí, os ganhos de performance, naquela época, 2010, aqui um outro, outro exemplo, né, de, é, do, é, telescópio ferme, né, no espaço, lá, para, usando código acelerado em GPU, feito em CUDA, para, é, acelerar alguma computação aí, quem tiver interesse, tem um link depois, é, aplicação de Deep Learning, aqui, já é, se eu não me engano, é de 2018, 2019, aplicação de Deep Learning, para, detecção de ondas gravitacionais, né, tem um vídeo até interessante, lá, os dados, é, do LIGO, né, aí, outra, outra, outro caso de uso, né, também, utilizando Deep Learning, mais acelerando ainda mais, né, se foi publicado na Nature, 2021, já, aí, um exemplo, é, eu achei interessante, porque usa, a, a mesma prática aqui, de super resolução, que foi utilizado, é, não sei se é exatamente a mesma, mas é, é, uma abordagem de Deep Learning, aqui, GAN, né, Generative Adversarial Network, para fazer a super resolução, da simulação, faz a simulação, no, no, numa grade, mais baixa, e, leva para uma grade, mais refinada, aplicando, é, super resolução, Deep Learning para super resolução, aqui, um problema de classificação, né, de, de galáxia, cai em cima de um problema, é, já bem estudado, na área de Deep Learning, que é, Deep Learning aplicado à imagem, né, hoje em dia, bem resolvida, essa questão de classificação de imagem, detecção de padrões dentro de imagem, segmentação de imagem, né, e, obviamente, tudo acelerado por GPU, aqui, eu não, é, mais uma vez, aceleração, é, desse, desse problema aí, eu não conheço, né, Multi Messenger, aqui, 2019, acelerado por GPU, aqui, eu achei interessante, porque eles, usaram, a nossa, como eu falei, a nossa plataforma, RTX, né, que é de ray tracing, é, em hardware, o pessoal do TAC, né, do Texas Advanced Computing Center, usando o supercomputador fronteira, usaram os cores de ray tracing, para fazer, é, para fazer, essa simulação aí, a análise do dado, desse, do, do observatório, né, do dado do observatório, achei interessante usar, não a parte do, de deep learning, não a parte de, de CUDA, mas usar, é, o recurso de ray tracing, em GPU, tá, ué, eu voltei, vou, vou avançar aqui, ó, o mouse sumiu, foi a minha técnica aqui, pessoal, desculpa, apertei a tecla errada, bom, voltou aí, né, então vocês viram, é, boa parte da nossa, da nossa plataforma, os componentes de software, né, como o módulo, de físicas em forma de machine learning, rapids, para machine learning, o PyTorch, o TensorFlow, que são acelerados por GPU também, e, é, a parte de visualização científica, falar um pouco, né, sobre o, o hardware, que está embaixo, suportando isso tudo, né, a nossa arquitetura de GPU mais nova, é, a arquitetura Hopper, né, que tem aí, é, uma grande novidade dela, é o Transformer Engine, né, que acelera em hardware, o treinamento, e inferência, das redes do tipo Transformer, né, que aí, é, assumiram, basicamente, é, povoaram aí, todas as, as publicações, de, de inteligência artificial, mais novas, né, todo mundo usando essas redes de Transformers, é o NVLink, de quarta, de quarta, é, geração, porque, com tanto poder computacional, nas GPUs, né, o gargalo passou a ser a comunicação, entre elas, ou a comunicação entre ela, e a CPU, tá, e, é, Confidential Computing, né, para você compartilhar, o MIG, que você pode compartilhar, uma única GPU, com até sete usuários, né, e o Confidential Computing, é para um usuário não ver o que é que o outro está fazendo, né, e instruções aí, de programação dinâmica também, em hardware, tá, com essa, é, juntando oito GPUs, daquela do tipo Hopper, a gente cria, uma Baseboard, que é a base do nosso sistema HGX, né, que é um sistema, é uma máquina de referência, para a inteligência artificial, para a computação de alto desempenho, e aí, tanto os provedores de nuvem, quanto, é, os OEMs, né, Atos, Cisco, Dell, Fujitsu, HP, eles compram essa, essa Baseboard da gente, e montam essas máquinas, que a gente chama HGX, baseado na nossa arquitetura de referência, que é a DGX, tá, aqui um exemplo até, do Baseboard, resfriado a água, né, por quê? Porque hoje em dia, o grande desafio, dos, dos grandes data centers, né, é a eficiência energética, é, e, e o consumo de energia, né, então, como eu falei, a DGX é um servidor, é a arquitetura de referência da NVIDIA, para servidor, de inteligência artificial e HPC, e ele, é, é, a peça fundamental, do que a gente chama de SuperPod, então, hoje, muitos centros de pesquisa, muitas empresas, chegam para a gente, olha, eu não quero uma placa, eu não quero um servidor, eu quero um cluster de GPU inteiro, então, a gente criou, é, essa arquitetura de referência, né, que, onde a gente define, definiu tudo, desde a, da, do posicionamento das máquinas, a rede, é, switch, storage, tudo, tudo, para poder, é, alcançar, aquilo que eu falei lá no começo, de você, de forma simples e eficiente, rodar um job, num data center inteiro, né, num cluster inteiro. É, como eu falei, a comunicação passou a ser, um gargalo na computação de alto desempenho e inteligência artificial, por isso que a gente lançou a, a, a nossa primeira CPU, então, a NVIDIA, além de produzir a GPU Hopper, a gente criou, uma CPU chamada Grace, isso é uma homenagem, a, a pioneira, a Grace Hopper, pioneira aí na ciência da computação, é, 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 e esses, esses dois chips, CPU e GPU, se comunicam através do barramento NVLink, né, de alta velocidade, que é, dez vezes mais rápido, mais do que dez vezes mais rápido do que o PCI Express, né, que virou um gargalo. Então, é, e a escolha da CPU com arquitetura ARM, é exatamente pela eficiência energética que a, a, a CPU ARM tem, exatamente porque ela, uma CPU que nasceu para dispositivos móveis, né, celulares e tablets, então, ela tem uma preocupação, é, muito grande aí com a eficiência energética. Então, além da, do super chip Grace Hopper, a gente também criou um super chip Grace Grace, e aí são duas CPUs Grace, que se comunicam através do, do NVLink, então, é, é como se você tivesse uma grande CPU com 144 cores, né, porque a, cada, cada unidade Grace tem, tem 72 cores ARM, então, somando os dois aqui, você teria uma grande CPU com 144 cores, tá, a, toda a pilha de software, né, de, do HPC, SDK, é, já foi portada para ARM, então, 100% de, 99% de chance de o seu código que já funcionava em GPU, e com a CPU x86, funcionar, simples, só recompilar, é, numa, numa plataforma ARM, né, tipo, é, Grace Hopper ou Grace Grace, aqui, exemplos de servidores, né, com, com, com essas, essas novas, esses novos super chips, né, e uma coisa interessante é que o, o, o Grace super chip, né, duas CPUs ARM, é, só de recompilar, aí, para ARM, você já tem um ganho de performance, é, sem usar GPU, né, então, se você tem uma aplicação, e ela, ela, ela foi feita só para CPU x86, você, é, simplesmente recompilar ela para ARM, você tem aí um ganho, em muitas, você tem um ganho de performance, e também, é, o, a redução do consumo energético, tá, você vê aí a comparação do, de um chip, é, Grace, 500 watts, enquanto que um, é, a AMD Genon aí, tem 900 watts, tá, então, a gente tem visto aí, vários supercomputadores, é, já saindo com essa nova arquitetura, né, Grace Hopper, a gente tem um Venado lá do Los Alamos, o Marenostro 5, do Barcelona Super Compute Center, é, o Alps, do CSCS, lá na Suíça, o, o Tineca, lá da Itália, o Leonardo, do Tineca, e o nosso próprio, é, NVIDIA EOS, que está sendo montado lá na Califórnia, e também lá da, da Caustia, o Charim, e aqui, lá no Oriente Médio, né, Universidade de Ciência e Tecnologia, de lá. Então, é, a gente tem aqui, a nossa infraestrutura de hardware, é, com diversos componentes aqui, de várias escalas diferentes, para suportar, como eu falei, computação de alto desempenho tradicional, simulação, é, novos algoritmos, novas metodologias, baseadas em machine learning, e aí a gente tem vários tipos de machine learning, tem o machine learning, mais tradicional aí, de quem trabalha com scikit learning, tem o machine learning, de quem trabalha com deep learning, né, que, basicamente, resolveu, é, quase todos os problemas aí, de processamento de imagem, e, essa nova área aí, que tem crescido bastante, que é o físico em forma de machine learning, tá, entre outros, entre outras coisas, e também, a parte, é, de visualização científica, né, que ali, é, você, o cientista, né, fazer uma análise visual, do resultado da sua pesquisa, das suas simulações, e aí sim, extrair insight, do que que está acontecendo ali, naquele, naquele fenômeno, tá, é, como eu falei, né, vários centros de, vários, é, instituições, né, tanto empresa, como instituição pública, que está criando, é, muitas vezes, em iniciativas nacionais, né, de criar centros de excelência, para a inteligência artificial, né, tem adquirido, é, esses clusters de GPU, baseado na nossa arquitetura de referência, é, super pod, tá, e agora, com, é, nessa transição, né, de x86, para, da CPU, x86, para CPU ARM, principalmente, com, é, aqui, é, 80% de ganho de performance, com o mesmo consumo energético, tá, hoje, é, é, é muito bonito falar, não, eu tenho, eu consigo, eu tenho ferramenta de software, para, treinar um modelo, num data center inteiro, aqui, todas, todas essas máquinas, trabalhando, para treinar um único modelo, GPT-5, sei lá, mas, imagina isso aqui, tudo ligado, trabalhando 24 por 7, durante, um mês, dois meses, né, então, é, o fator que tem limitado, o crescimento da oferta, de poder computacional, no mundo, é, o consumo energético, hoje em dia, tá, e, por quê? Porque quando a gente fala de data center, a gente, além de estar falando dos data centers, dos centros de, de supercomputação, como a gente viu ali, Los Alamos, Oak Ridge, é, CSCS, lá na Suíça, a gente também tem, os centros de supercomputação comerciais, aí, da, da Microsoft, da, é, Amazon, da Google, da IBM, né, comprando aí, utilizando também, essa, é, essa arquitetura, é, de GPU, da NVIDIA, e agora, é, se concentrando, na CPU ARM, exatamente por causa da, da eficiência energética, tá, bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, é, obrigado mais uma vez pela oportunidade de, de falar aqui no evento, é, vou passar esses slides aqui para, para o Valério, ou para quem tiver interesse aí, tem o meu, meu contato de e-mail, e o meu, meu contato no LinkedIn também, obrigado, e, se vocês têm alguma pergunta, quiserem abrir o microfone, não sei como é o, o protocolo aqui, vocês querem mandar uma conversagem, está aberto, está aberto, está aberto aqui, tá, 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 vendo aqui a mensagem do Gabriel, tá, Gabriel, estou, estou no aguardo aí, o pessoal que quiser fazer pergunta, e agora, o microfone está funcionando aqui, está funcionando aqui, está conectado aqui, está conectado aqui, eu estou ouvindo vocês aí, tá, Ana, estou ouvindo baixinho, só que está aqui no meu microfone, leva o meu somente, para que foda, Alô, está ouvindo? Estou ouvindo bem agora. Ah, ok. Eu tenho uma pergunta sobre, o, a computação quântica, né, como você disse, nós ainda estamos nos estágios iniciais, né, principalmente porque, tem muito, poucos, computadores quânticos, que podem ser, acessados, né, por outro lado, tem, se a gente considera problemas de escala menor, é possível implementar emuladores em Python, em R, e rodar em plataformas como essa que você mencionou. Então, minha pergunta é se, vocês têm aplicações de machine learning, usando computação quântica, que tipo de aplicação, eu tenho uma certa curiosidade em relação a esse ponto. É, boa pergunta. A gente, eu tenho visto aplicação, aplicações de, eu não sou especialista, tá, mas, é, eu tenho visto muita aplicação na área financeira, tá, o pessoal da, da NVIDIA, que trabalha com, é, banco, e outras, é, instituições de, de serviços financeiros, eu tenho visto muita pesquisa nessa área, é, e como você falou, né, a máquina quântica, ela é muito cara de produzir, com um número de kill bits aí, mínimo, para poder rodar um algoritmo interessante, né, porque, eu aprendi que, para, para cada, para criar um kill bit lógico, você precisa de não sei quantos kill bits, é, físicos, né, e tem toda uma questão aí, de correção de erro, tal, então, hoje em dia, você consegue simular máquinas relativamente grandes, né, com, se eu não me engano, até com milhares de kill bits lógicos, utilizando, a, a infraestrutura tradicional de GPU, tá, é, e com relação a, a, a quantum machine learning, sim, tem, tem algumas, tem, tem bastante pesquisa nessa área, principalmente na, na área de, na, na área financeira, e tem esses frameworks aí, que, e para você é transparente, né, são kill kits, eu não vou lembrar o nome agora, mas se você procurar aí, a Google tem, a IBM tem, tá, é, e, e você pode usar esses caras, é, com GPU, de maneira, é, super tranquila, se eu não me engano, até no nosso NGC, que é o NVIDIA GPU Cloud, tem um container pronto lá, para você usar um desses frameworks aí, de, 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 quântico, né, de, de computação quântica, se quiser mais, mais detalhe aí, eu posso passar uns ponteiros, não sou especialista, não, mas aqui no Brasil, a gente tem, é, o professor Renato, lá do LNCC, que já trabalha com simulação quântica, há bastante tempo, computação quântica, e ele é parceiro também do pessoal do Senai Cimatec, né, que tem lá, também, uma, uma infraestrutura para simulação quântica, usando GPU, é, da Ato, né, que é a empresa francesa, e, e, tem bastante coisa nessa, eles têm bastante parceria aí, e, e pesquisa nessa área de simulação quântica. mais alguma pergunta, pessoal? Alô? 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 Tô ouvindo. Oi, Pedro. Agora eu não tô ouvindo mais. Não tô ouvindo, pessoal. Ok, Gabriel. Ok. Alô, alô? agora eu tô ouvindo bem. Você está ouvindo, Pedro? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô me vendo na tela ali também. Mas você tá ouvindo a gente? Tô, tô ouvindo bem. Ah, então beleza. eu achei muito legal a apresentação. Obrigado. Existe algo para os estudantes, para a gente conseguir começar a entrar nesse mundo? Existe algum projeto da NVIDIA de educação, algo do tipo assim? A gente tem, para os professores, a gente tem o que a gente chama de teaching kits, né, para quem quiser incluir aí na grade curricular, alguma coisa para, primeiros passos aí em programação em GPU, em deep learning com GPU, né, tem material didático. A gente tem uns cursos online no nosso Deep Learning Institute, e a gente tem um programa de embaixadores, né, o programa de ambassadors, onde alunos de pós-graduação e os professores, eles podem se inscrever, né, se certificar, para eles oferecerem workshops, né, e aí, o workshop é com atividade mão na massa, prática, né, e aí utilizando as GPUs na nuvem, tá? E aí, esse programa de apoio, né, acadêmico é bem interessante, né, você ter aí no grupo de pesquisa, ou no departamento, um ou mais ambassadors, e eles, né, darem aí aula, né, fazer esses eventos, onde o pessoal pode aprender usando, na prática, né, as GPUs da NVIDIA, tá? Tem outros programas acadêmicos aí também, depois eu e o Fábio, a gente pode falar um pouco mais com vocês, né, tem um programa novo aí, de bolsa para a pós-graduação, acho que é para doutorado, né, está até aberto, abriu recentemente, e, além disso, é, eu acho que é basicamente isso aí, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, a gente pode passar para vocês. Ravido e Pedro, tenho colocado alguns links no chat aí, tá? Seria interessante você, se puder, mande para o Valério os links, desses sites que você falou, para ele difundir aqui, para entre nós. Maravilha, maravilha, e a gente também está à disposição aí, para conversar com vocês, sobre os projetos, se vocês viram aí, ah, tal tecnologia da NVIDIA, eu posso usar nesse projeto de pesquisa aqui, queria ouvir um pouco mais, ou então, olha, eu tenho esse projeto de pesquisa aqui, qual tecnologia você acha que se encaixa? A gente pode conversar com vocês, nesse sentido, tá? E ver como, como consegue apoiar, tá? Tá certo, muito obrigado pela apresentação, e vou amanhã, pergunta mais?